Olá, galera do grupo! E vamos lá para a revisão da aula 9, onde a gente começou o assunto de matrizes. E uma parte bem legal, conceitual. Então, vale a pena fazer um... Mapa conceitual. Olha aí! Por quê, professor? Porque é o seguinte, daqui pra frente, algumas operações que nós vamos realizar vai te exigir alguns conceitos que foram dados nessa aula. Tem isso, operações? Tem, tem adição, tem subtração, tem multiplicação de um número por uma matriz, tem multiplicação de matrizes, então são várias operações e para realizar essas operações nós precisamos aplicar alguns dos conceitos vistos na aula. Já esqueceu? Vamos revisar então. É hora de revisão! Vamos lá! A aula 9.2, onde a gente iniciou o assunto com a parte 1 de matrizes. Então, vamos rever aí a parte de definições. A matriz é o que mesmo? É aquela distribuição em linhas e colunas e existem algumas matrizes que são especiais. Por exemplo... A matriz quadrada, que é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas, então ela é chamada de matriz quadrada. Exemplo, matriz 3x3, tem 3 linhas e 3 colunas. E se essa matriz quadrada, que vai ter uma distribuição de diagonal principal e diagonal secundária, tiver, por exemplo, na diagonal principal somente números 1 e os outros elementos forem todos 0, essa matriz especial é chamada de matriz identidade. Na diagonal é um você vai ver, e se você quiser se resolver... Matriz quadrada é como se a gente formasse um quadradinho aqui, né? Porque ela é de mesmo número de linhas e colunas. Já a matriz identidade, né? A gente tem que a diagonal principal é 1, os demais elementos são 0, e o nomezinho dela sempre vai ser pela letra I com a quantidade de linhas e colunas. Nesse caso, I3. Beleza! Certo? Temos mais exemplos, né? Na matriz, nos tipos especiais de matrizes, a gente vai ter também a matriz nula, né? A matriz nula. É, como é que é? Então é 0, né? Todos os elementos são 0 e temos a matriz linha e a matriz coluna. A matriz linha é formada por uma única linha. Já a coluna, com certeza, formada por única coluna. Aqui vamos aos exemplos? Vamos lá. Olha lá, matriz nula. Só tem elemento 0, não tem outro número, é só 0. Na matriz linha, nós vamos ter vários elementos, só que todos distribuídos somente numa linha, não importando a quantidade de colunas. Já na matriz coluna, isso se dá ao inverso, né? Eu só tenho uma coluna e a quantidade de linhas pode ser aleatória, né? Infinita e além, não importa a quantidade de linhas, mas a quantidade de colunas é uma só. Beleza? Então, quando a gente fala dos tipos especiais de matrizes, é para vocês identificarem, né? Os elementos, vamos mostrar aqui os elementos, né? Então, quando a gente tem aqui no primeiro elemento, aqui temos uma matriz 2x2, né? E aqui o elemento é o A11. Aqui a gente já tem o A12. E aqui o A21. E aqui o A22. Então, toda vez que a gente falar de matrizes, a letra é maiúscula. Quando a gente falar de elemento, a letra é minúscula. Sempre o primeiro valorzinho vai ser na linha e o segundo na coluna. E na aula também falamos, né? Destacamos a questão da matriz transposta. E da igualdade de matrizes também, né? São duas definições também que nós não colocamos no resumo, mas que falamos para vocês agora. A matriz transposta transforma linha em coluna. Se eu tenho na linha, por exemplo, 1, 2, 3, e eu quero a transposta, é uma matriz linha. 1, 2, 3. Vou transformar na matriz transposta. Eu vou inverter. Ela vai ficar 1, 2, 3, só que na coluna. Então, eu posso transformar, fazer a transposta. A matriz transposta de uma linha é uma matriz coluna, né? E na igualdade de matrizes, todos os elementos têm que ser iguais e com certeza de mesma ordem, tá bom? Então, agora com vocês, vamos às atividades de sala e já, já a gente está de volta com a correção. E desenrola, bate e resolve tudinho. Desenrola, bate e resolve tudinho. Mas essa foi muito fácil. Muito fácil, né? É hora de resolver tudinho na primeira aula de matrizes, onde a gente só aprendeu conceitos. E isso é muito tranquilo. Só que é necessário ficar bem compreendido, porque vamos avançar precisando desse pré-requisito, tá bom? Então, vamos embora. Hora de tirar as dúvidas. E aqui a gente mata a dúvida e mostra... E mostra o cálculo. O cálculo. Vamos lá. Pergunta de número 1. Dada a matriz A, de ordem lá no fala, não é? Eu já ia perguntar, onde nós temos os elementos distribuídos. Aí ele pergunta, com relação à matriz, responda, de que ordem é essa matriz? Ah, então ela é de que ordem, né? Quantas linhas, quantas colunas? Isso. Então, a gente pode dizer que ela é uma matriz quadrada, né? Aqui não está perguntando, mas a gente pode dizer, né? É uma matriz quadrada. Como ela é quadrada, a gente já pode dizer, sim, de ordem 3, né? Isso. Porque como ela é quadrada, a gente vai dizer de ordem 3. O que isso significa? 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Agora, se fosse uma outra, a gente podia dizer é ordem 2 por 3, 3 por 2, enfim, né? Beleza. Quem é o termo A22? O A22 é o termo que ocupa a segunda linha e a segunda coluna. Então, segunda linha está aqui, né? Isso. Segunda coluna está aqui. Beleza, a interseção. Então, o encontro disso tudo é o elemento A22? Isso. Então, 7. 7. Beleza. O número 7 ocupa qual posição? A22, né? Segunda linha, segunda coluna. Então, a posição, podia ter perguntado o outro aqui, né? Segunda linha, segunda coluna. Mas a gente pode ver os outros. Por exemplo, o número 8, na matriz, ocupa que posição? É o A13. O A13, primeira linha, terceira coluna. É, primeira linha, terceira coluna. Nada impede que vocês, para irem treinando, comecem a olhar para os números. Tipo, o número 9 ocupa que posição? Então, vai olhar lá. Bom, está na terceira linha, terceira coluna. Então, ele é o A33. Beleza. Questão de número 2, agora vamos ver. Dada a matriz X, que tem os elementos menos 2, 0 e 2 na primeira linha, 3, 1 e 5 na segunda linha, 1 menos 1 e 4 na terceira linha. Calcule o termo que ocupa a segunda linha, segunda coluna, mais o termo que ocupa a primeira linha com a terceira coluna, menos 2 vezes o termo que ocupa a terceira linha e a segunda coluna. Mas a gente falou que não ia calcular nada agora, que não tinha operações. Não, mas nós devemos fazer operações de matrizes. Estamos fazendo uma operação com elementos da matriz. Ah, então tá, eles já estavam reclamando, eu ouvi daqui. Não, mas não pode reclamar não, que está muito fácil. É verdade. A22, né, segunda linha com a segunda coluna. Quem é o A22? 1. Mais, vamos lá agora. A13, primeira linha com a terceira coluna. 2. Menos, duas vezes o A32. Quem é o A32? Terceira linha com a segunda coluna. Menos 1. Menos 1. Então, vamos lá. 1 mais 2, menos com menos, porque aqui tá multiplicando, né? Isso. Menos com menos, mais 2 vezes 1? 2. 2 mais 2, 4, mais 1? 5. Então, bastava fazer essa continha aí que já tava no papo. Beleza. Certinho? Muito fácil, tranquilo? Vamos à perguntinha de número 3. Determine MN. Para que se tenha nessa matriz que nós temos aqui, uma matriz identidade de ordem 3. Aí a pergunta primeira é, qual é a característica de uma matriz I3? Na diagonal é 1, você vai ver, e no restante é 0, né? Ah, então quer dizer que na diagonal principal tudo é 1. Isso aqui tudo tem que dar 1. E os outros todos são 0. Tudo é 0. Então, eu tenho pra te dizer que M menos 2 tem que ser 0? M menos 2 tem que ser igual a 0. M menos 2 tem que ser 0. Não é o M que tem que ser 0. É M menos 2 que tem que dar 0, tá? Então, qual é o número que eu coloco aqui pra zerar? 2. 2, né? Tá subtraindo, passa por outro membro. Somando. Somando. Então, o M é 2. Porque a hora que eu colocar 2 aqui, 2 menos 2, 0. E aí sim eu tenho o que eu quero para uma matriz identidade. Se eu sei que M menos N tem que dar 1, eu vou achar quanto vale o N agora, né? É, porque eu já sei que o M é 2. O M é 2. Então, 2 menos N é igual a 1. Vamos passar o N para o outro membro, para já ficar positivo? E 1 para o outro membro, para ficar negativo? Então, vamos lá. 2 menos 1. Passei o 1 para o lado de cá. E vou passar o N para o lado de cá. Então, 2 menos 1 vai ser igual a N. N é igual a 2 menos 1? 1. E é importante que vocês entendam o seguinte. Aquele menos que ficou ali, 2 menos 1, não é aquele menos que está com N, tá? É o 1 que estava positivo e veio para cá fazendo a operação inversa. Trocou de menos negativo. O N estava negativo, foi para o outro lado positivo. E aqui se a gente substituir, né? 2 do N, menos 1 do N, 2 menos 1, 1. Matriz identidade na diagonal é 1. Você vai ver, e se você quiser se resolver, eu quero ouvir. Bora ver! E agora vamos para a questão do N. Bora lá! Determine X e Y para que sejam iguais às matrizes. Ah, então, ele deu duas matrizes aqui, não é? Primeira coisa que nós temos que verificar para que as matrizes sejam iguais. Vocês lembram da aula? Qual é o primeiro detalhe que nós olhamos para começarmos a afirmar se é igual ou não? Se é de mesma ordem, né? De mesma ordem. Quantas linhas e quantas colunas tem essa primeira? 2, 2 linhas e 2 colunas. 2 por 2? Isso. E essa aqui? Também. 2 por 2? Então, podemos dizer que elas têm um começo para ser igual, né? Agora, os elementos também têm que ser iguais, certo? Certo. 1 está igual a 1? Está igual. Beleza. Menos 2 está igual a menos 2? Está igual. Beleza. Então, agora eu vou dizer para vocês que 2X tem que ser igual a 4. 2X tem que ser igual a 4. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 4? 2. 2, né? Porque se eu passar dividindo, né? Está multiplicando. Passa dividindo. Aquela velha conversa. O X vai dar 2. Beleza? Beleza. Então, meu X tem que ser 2. Então, não é a A, não é a C e não é a D. Certo? Certo. Achei que tinha dormido. Ai, ai. Vamos lá, então. Isso para o valor de X. Para Y. Agora, quem ficou? Vou pegar uma amarelinha aqui. Eu sei que isso tudo aqui tem que dar quanto? 13. 13. Então, 13Y mais 1 tem que dar 13. Está multiplicando, passa dividindo, mas depois. Vocês estão engraçadinhas hoje? Mais 1 passar para cá? Passar menos 1. Então, 13Y vai ser igual a quem? 12. 12. Está multiplicando, passa dividindo. Agora sim. Agora é a hora. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, o meu Y tem que ser 4. Por quê? 3 vezes 4. 12. Mais 1. 13. Beleza, igualou. Está certo? Então, o Y não tem que valer 13. O Y vai valer 4 porque multiplicado por 3 somado com 1, aí dá 13. Está bom? Então, tem esses detalhezinhos aí. Então, o X vale 2. O Y vale 4. A alternativa correta é a letra E. Ah, professora, então quer dizer que se eu quisesse ter feito só testando, poderia? Por exemplo, lá, 2X, não é? Então, se eu pegasse 2 vezes 3 dá 6. Então, não pode ser a letra A. 2 vezes 2 dá 4. Pode ser a letra B. Aí, eu ia pegar 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, não é a letra B. Aí, eu pego lá 4. 2 vezes 4, 8. Então, não pode ser a letra C. Podia fazer assim, testando? Podia, podia fazer assim, testando, testando. Então, não é obrigado fazer essa equação todinha? Não, não. Aqui, a gente vai fazendo pelo raciocínio lógico. Com certeza. Galera, muita coisa sempre se resolve pelo raciocínio lógico, né? A gente mostra pelo processo de equações, por quê? É um dos caminhos para se chegar no resultado e a gente precisa mostrar eles para vocês. Mas, quem fez pelo raciocínio lógico aqui pensando, né? Substituindo nas alternativas, né? Professor Maurício. Aí, pode também. Pode também. É muito válido, inclusive. Agora, você pensa o seguinte. Volta na questão, acho que era na 3, antes do Enem. Antes dessa? Aí. Isso aí. Olhem só um detalhe importante. Nós vimos a aula hoje, nós fizemos a revisão hoje, vocês fizeram a atividade hoje. Imagina só uma questão dessa simples num concurso ou num vestibular. Você vai fazer o vestibular, vai fazer o Enem, que é uma questão dessa. Se você não lembra a característica de uma matriz identidade, você não consegue fazer muita coisa. Olha que interessante que é a questão das definições, da teoria. Às vezes, nós nem valorizamos a teoria. E é até interessante falar, porque às vezes nós, professores, principalmente, na sala de aula, nós nem incentivamos os alunos a lerem o livro. Não é que a gente já passa, vamos lá. Aí passa um resumo. Um quadro e já vai direto para o exercício. Passa a fórmula, a equação, faz um exemplo e passa 10 exemplos. Geralmente, é assim que nós fazemos. Porque nós aprendemos assim. Aí o aluno vai fazer uma prova e está aqui, tem uma definição. Então, se eu não sei o que é uma matriz identidade... Aí dá ruim. Eu não vou conseguir resolver isso aqui. Tem que saber. Por isso que a paródia ajuda muito, tá? A gente ainda vai cantar essa paródia completinha para vocês. É uma aplicação da frente, né? É mais legal também, né? Mas, claro, dentro do que a gente já pôde cantar aqui, que inclui a aula que a gente já está estudando, a gente já trouxe para vocês, tá? Então, acredita que tem aluno lá que está falando com o outro nome. Ah, essa aí, eu cantei lá no Rural Show. Ah, é verdade. Tem outra turma que falou assim, essa aqui, eu cantei aqui na escola. Todo mundo, em todo conteúdo, eu sei de cor. E eu me lembro que lá em Calama, essa fez sucesso na sala. Verdade. A turma se empolgou. Até quem estava lá fora... Veio para cantar. Foi lá olhar o que estava acontecendo. Que animação era aquela. Que a galera deixa. E aí, vamos lá, né? Então, brincando com os números, bora ver? Qual é a resposta daquela perguntinha de dormindo, de despertador? Olha lá. Foi deitar às 8 horas da noite. Queria. Bem, acorda no despertador. Acorda, galera. Para despertar às 9 da manhã. Quantas horas dormir antes do despertador tocar? Tem uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Vem com a gente, e aí? Sabe qual que é o defeito, o problema? O nosso relógio, analógico que fala, né? Analógico, ele não tem diferença entre dia e noite. Ah! Não tem. Ele não é igual ao digital, né? Que aparece 23 horas. Isso. Não tem. Esse que a gente dá corda, então, 9 da manhã e 9 da noite, não difere. Então, quer dizer, se você foi deitar 8 horas... Às 8 e colocou para despertar às 9, dormiu apenas uma hora. Quase que escureceu tudo, já deu sono, já. Virou noite. Virou noite. Hein? Então, você dormiu apenas uma hora porque o relógio não faz essa distinção de dia e noite. Está aqui a resposta, né? Aqui. Infelizmente, o despertador não sabe diferenciar o dia e da noite. Então, para ele, 9 horas é 9 horas. Independente de ser da manhã ou da noite. Eu até acho que o matemática genial... Nesse aqui não foi tão genial. Não? Não, porque se eu fosse organizar, eu ia colocar aqui um 13. Não é porque de 8 até 8 dá 12 horas. Mais uma. É, em uma das alternativas, em vez de 23, podia ser o 13, né? Ficava mais coerente. O 25 também, porque assim, poxa, ele virou ali... 24, mais uma. Um dia todo, que pode se pensar nisso. Ah, virou ali o digital, então virou 24 horas, mais uma, 25. Mais uma, foi. Mas não, ia ser 23 aí... Não tem muito, né? Eu prefiro 13. Olha aí, né? Então, beleza, beleza. Se você não conhece o despertador, acorda. Da corda no despertador, ainda tem a oportunidade. Não é a corda, é o despertador a corda. É, a corda, né? Mas a corda, galera, essa foi a nossa primeira aula, tá? A gente ainda vem com muito mais aprendizado, muitos mais assuntos sobre matrizes e com certeza vocês vão gostar, tá beleza? Finalizando nossa aula, então a gente fecha aí com o resultado do Brincando com os Números, mas a gente na próxima aula vai trazer já as operações, né? Adição, subtração, multiplicação. Aí, adição e subtração com matrizes. Depois, a multiplicação vai acontecer em dois estágios diferentes. Primeiro de um número pela matriz... Número real por matriz. E depois matriz por matriz. Matriz por matriz. Ixi, Mari, acho que eles já estão ficando preocupados. Calma. Calma, calma. Um passo de cada vez, a gente sempre faz assim, né? Cada coisa na sua hora, então a gente vem aí sempre de maneira gradativa, então não fica com certeza pesado pra vocês, tá beleza? Então, é isso aí, ficamos por aqui com aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.